Terceira rodada do Campeonato Piauiense 2015, em Teresina, rodada dupla no Estádio Albertão. Às 16h, Flamengo e Piauí. Às 18h, River Parnaíba. No domingo, fechando a rodada dupla na cidade de Campo Maior, no Estádio Deusete de Melo, às 15h45, Caixara e 4 de Julho. Já na terça-feira, dia 31 de março, pela Copa do Brasil, a bola vai rolar também no Estádio Albertão para Piauí e Salgueiro. O árbitro do jogo é do Maranhão, Paulo Sérgio Santos Moreira, tendo como assistente número 1, Antônio Fernando Souza Santos, também do Maranhão, e o assistente número 2, Ivanildo Gonçalves da Silva, também do Maranhão, e o quarto árbitro, Antônio Dib Morar de Souza. No dia 1º de abril, também pela Copa do Brasil, River e Fortaleza, o árbitro é da Paraíba, Renan Roberto de Souza, assistente número 1,